Hoje eu vou fazer uma mega surpresa pro Gu, eu vou pedir pro Catnap aqui no Whatsapp dele, gente, olha só, conversa com o Catnap, eu falei, Catnap faz o McLunch, ele falou assim, vai ter tempero especial do Catfane, gente, eu tô amando, ou seja, a gente vai pegar o McLunch feliz dos Fouring Creators especial e secreto pro Gu, e foi o próprio Catnap que fez! Acorda, Gu! Acorda! Que foi? Acordou? Nossa, acordei assim com uma pancada, você acordou? Tô brincando! Você quer doelar comigo? Gu, eu tenho uma mega surpresa pra você, será que você adivinha o que é? Ai, uma surpresa pra mim, você me acordou, a gente, não sei! Tá com fome? Tô! Então, se prepare porque, tic-tac, gente, chegou a surpresa, vamos ver, vamos ver! O que é, galera? Será que a Ju, a Ju comprou um carro pra mim, é isso? Por que eu tô tirando a carteira de motorista? É isso mesmo, vem ver! Ah! Mas que é isso, pessoal? A Ju, a Ju, a Ju, a Ju me comprou um McLunch feliz dos Frowning Creators! É melhor que um carro, Ju, muito obrigado! Você gostou da surpresa? Nossa, eu amei, galera! Quem não queria ter ganhado isso? Eu não sei! Mas, gente, eu preciso contar pra o Gu uma coisa! O que, Ju? Me fala! Foi o CatNap que fez! Isso é bom ou isso é ruim, Ju? Ele falou que vai ter um tempero especial do CatFane! Ai, que gostoso! O CatFane é a versão alternativa do CatNap! Vamos comer e vamos ver o que acontece com o nosso corpo! Uau, como assim? É só um lancho! Talvez o máximo que acontecer é a gente engordar uns 3 gramas! Enfim, vamos lá! Ai, eu tô ansiosa pra ver o que tem aqui dentro! Mas, eu sei, é a surpresa que eu fiz! Mas antes disso, vamos brindar, porque o CatFane, galera, é inspirado na cafeína, que vem do café! Porque ele gosta de quê? De muito café, Ju! É! Mas, pessoal, a gente só vai abrir isso aqui, esse negócio super misterioso, se você deixar um like no vídeo agora e se inscrever no canal, não é mesmo? Então, vamos lá! 3, 2, 1, deixa o like e se inscreve! Agora, galera, aqui, já estamos preparados, vamos abrir e vamos descobrir o que tem aqui dentro! Olha a primeira coisa, pessoal! Parece ser algo do CatFane, galera! Você percebe que ele tá segurando a mesma xícara de café que a gente, Ju! É a mesma que a rua, né? E parece ser um canudo, galera, o que será que é isso? Vamos ver, tem uma menina... É a namorada do CatFane! Não, vai, abre, abre, abre! É a namorada do CatFane! Deixa eu ver ela, mostra pro pessoal! É a namorada do CatFane, irmão! Não, eu tô sem que ser namorada, cara! Olha só! Tirei, tirei, Ju, tirei! Força! Olha só! É um sorvete! É um sorvete, galera! O CatFane é um princesso! Gente, isso aqui é um taso! Só que é muito velho, sabe o que é um taso? Caraca, é um taso mesmo! Galera, vamos abrir e vamos ver o que tem aqui dentro! E abriu! Ju, o que é isso? Não sei, é do CatFane! Que legal! Parece ser um sorvete! É um sorvete seco e quente! Sorvete quente! Ju, você quebrou! O negócio nasceu! Vamos provar, vamos ver qual que é o gosto do CatFane, galera! Vamos ver qual que é o primeiro doce do CatFane! Vamos ver o que tem aqui dentro! Eu gostei que veio um taso! Nossa, Ju! Nossa, Ju, é muito bom! Eu preciso provar! Nossa, eu tô me sentindo com muita energia, Ju! Meu Deus! Uh! Gente, eu nem saio correndo com nada! Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Uh! Nossa, me deu muita energia, mãe! Nossa! Nem me deu efeito reverso, eu tô com sono! Você tá com sono, Ju! Não, dorme! Ju! Meu Deus, galera! Eu tô com soninho! É muito gostoso, mas é muito forte, galera! Se você tá com muito sono ou com muita outra coisa, pode dar muito errado, galera! Mas vamos descobrir o que que tem aqui! Daqui a pouco a Ju acorda do sono de beleza! Acorda, Ju! Ai! É o CatFane! O CatFane vem do café! Mas agora vamos descobrir quais são os próximos segredos que nos esperam nessa caixa do McDonald's! Gente, olha só esse Tazo! Eu estou apaixonada! É literalmente a Branca de Neve e aí atrás tem uma coroa de princesa! Galera, olha só o que é isso aqui! Meu Deus, Gu! Ju, é o McLanche Feliz dos Smiling Creators! Não, são os Frowning Creators! Cara, isso é absurdo, galera! O que será que nos espera aqui dentro? Não sei! Olha só, gente! Tem todos eles aqui! Gu! O que que tá acontecendo? Não sei, me deu um negócio ruim! O que que tá acontecendo? Gente, me deu um negócio ruim aqui! Eu tô sentindo um mau pressentimento! Não, não! Vamos deixar esse aqui deladir um pouco! Depois a gente abre! Eu tô com medo! Nossa, tem muita coisa, Ju! Tem muita coisa aí dentro! É verdade, galera! Escolhe uma pra mostrar pro pessoal! Gente do céu! O que que é isso, Ju? Uou, 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 uou! Unique Corn! Unique Corn é a versão alternativa da Craft Corn! É verdade! Ela é a versão única! Porque unique significa única! E o que que é isso? O que é isso? É um enroladinho dela, Ju! Gente, olha que legal! Isso aqui é tipo um arco-íris e ela é um unicórnio, então talvez... Tem cheiro muito bom, hein! Nossa, o cheiro é muito ruim! Cheira! Nossa! O gosto deve ser pior ainda, Ju! Vamos ter que comer! Sabe o que que é isso, Gu? Bacon da Unique Corn! Bacon da Unique Corn! Eu vou provar o bacon dela! Vamos ver se é gostoso, galera! Eu não vou provar isso! Isso aí tá ruim! Só o cheiro! Olha isso, gente! É um bacon da Unique Corn! Tudo bem? Meu Deus, gente! Ele virou um unicórnio! Cadê o Chico? Gu? Não! Ai, meu Deus! Como que a gente vai fazer pro Gu voltar ao normal, galera? Não, eu acho que ele vai precisar comer mais um pedaço! Vai, come mais um pedaço! Gostou, gostou? Muito bom! O que que gostou? Como se é que você virou um unicórnio do nada, menino? Abrei! Abrei o próximo item! Galera, vamos descobrir qual o próximo item! Eu tô muito ansioso pra ver! Caiu, galera! Nossa, ele tava tão ansioso, gente! Que ele literalmente perdeu o item! Voltou o item, amor! Graças a Deus! Olha só! É o Dumb Dumb Elefante! Não, o nome dele é Dumb 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 Fante! É a versão alternativa do Buba Buba Elefante! Só que Dumb significa... Buba Buba Fante! Então é a versão burra dele! Ele parece ser um esprejo! É porque assim, gente! O Buba Buba Fante, ele é muito inteligente! Tanto que no colarzinho dele tem uma lâmpada! E a lâmpada significa, assim, que ele tem muitas ideias! Só que o Dumb 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 Fante, ele é a versão contrária! Então, olha só! A lâmpada dele tá quebrada! Então ele não tem ideia nenhuma! Tá, vamos provar! Você vai fazer... Faz um questionário pra mim! E a gente vê se fica o burro! É verdade! Primeiro a gente tem que abrir isso aqui! Eu acho que não funciona isso aí! Tem que abrir! Depois de três anos, gente, vamos abrir isso aqui! É um spray! Então tem um líquido aqui! Talvez seja o líquido da burrice! Vamos ver se o Dumb vai ficar burro! Abre! Abre! Por favor! A gente vai fazer um teste! Tem que ser bastante, gente! Gente! Tá bom? Tá, vamos começar o nosso questionário, galera! Quanto que é 1 mais 1? 3! Acertou, miserável! E agora, gente, quem é o personagem principal de Pop Playtime 3? Xeré! Com certeza! E vamos ver qual é o personagem mais legal de Pop Playtime 1? Como era isso? Com certeza! Eu acho que super funciona, gente! É o líquido da burrice! Vamos testar em você? Vamos! Vamos ver se a Arthur ficou inteligente! Foi lá na goela, galera! E aí, Ju? Como você tá se sentindo? Ótimo! 1 mais 1? 3! Aê! Tô com burro! Faz mais pergunta pra saber se é verdade! O que você gosta de fazer? O que eu gosto de fazer? Ah, sei lá! Gosto de rolar na lama! Ah, é gostoso! E o que você gosta de comer? Gosto de comer? Gente, eu amo... Comer gente? Eu não terminei de comer! Eu falei gente... Você não terminou de comer? O quê? Gente, ele tá muito mais burro que eu! Então, agora vamos pro próximo item! Gente, vamos ver o que eu achei aqui! Dog press! Gente, o que é isso do dog press? É o dog deprimido, né? Já tá aqui, ó! Pronto! Pronto pra receber o lanchinho! Quer mais? O que foi? Sentindo um aperto no coração! Ai, meu Deus! Tá triste? Tô triste! Ah, eu vou provar também pra ver se eu fico triste! É o... Eu tô muito feliz! Gente, eu peguei o do dog day! Pode ver que é laranjinha igual o dog day! Eu tô triste e burro! O que eu queria? A gente precisa melhorar! Toma esse aqui, é do dog day feliz! Ufa, galera! Gostaste? Gostei! Vamos ver o que é o próximo item? Vamos! Esse aqui é o tiro! Chegou o presente! O Mc Lange feliz tem que vir com sua... Pelúcia! Pelúcia! É o catnip! É o catnip! Que fofinho! O original! Eu amei esse catnip! Tem cheiro de chiclete! Esse catnip veio com defeito! Não quero! É o catnip! Gente, a Ju jogou fora o catnip! Quem faz isso? O que é isso? Ju! Tem quem tem esse olho? Um olho! Tem quem tem esse olho! Por que que vem um olho, galerinha? Não sei, galerinha! Abre, Ju! Abre, Ju! Abre logo! Não sei! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! E se a gente tiver uma visão? A gente pode trocar de olho! Esse olho é azul! Eu gosto! Eu queria ter uma visão! Olha o jeito que é! Cheio de veia! É estranho, né, Gu? Abre, Ju! Vou abrir! A Ju não tá conseguindo, pessoal! Eu preciso de alguém forte! Deixa que eu abro, então! A gente faz crossfit! E... Força! Abriu! Abriu? Eu destruí o negócio e não abriu! Ai, parabéns! Agora não vai conseguir abrir esse olho! Gente! Eita, o olho que tudo vê, galera! Eu quero muito abrir isso! Não quero mais! Não quero mais! Eu quero pegar o olho! Tá aqui que eu vou abrir isso aqui! Vamos cortar! Vamos cortar aí! Então vamos cortar, gente! Porque o Gu gostou muito do olho azul! Eu não desisti! Eu abri o olho que tudo vejo! Olha isso aqui! Vamos abrir! É um olho... Eu não vou comer isso, não! Eu abri pra você, querido! Eu não quero! Galera, olha o tamanho desse olho! Eu não quero! Come! Azul! Quem é azul? Dog press! É o olho do dog deprimido! Não, calma! Vamos comer só se o pessoal deixar o like! Vamos lá, pessoal! Três, dois, um, deixa o like! Beleza, agora você clama! Mas não teve like o suficiente! Segunda chance! Três, dois, um, deixa o like! Agora você clama! Eu? É, você! Por que eu tenho que comer? Eu abri esse negócio e nem queria! Tá bom, galera! Vamos comer o olho do dog press! Que dojo! É vermelho, meu Deus! Que bizarrice! Gou? Ai, meu Deus, gente! De novo o Gou vai ficar deprimido? Não, a gente vai ter que abrir o McLanche! Gou? Não, Gou! E morreu! Meu Deus, gente! O Gou... Gente, eu dei uma cabeçada no Gou! Que foi, Gou? O que eu faço? Ai, meu Deus, gente! Vamos abrir uma coisa! Vamos abrir isso aqui! Olha só isso! Que foi, Gou? Acorda, Gou! Meu Deus do céu! O Gou virou o catnap! Catnap? O que foi? Ai, não! Cadê o Gou? O que é que eu vi que é o Gou? Você tá no Gou! Ele comeu o olho? Comeu o olho do dog press! Agora ele virou ele! Ah, não virou você, né? Deu errado esse plano! Agora! Para! 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 O que foi? Você vai ter que comer tudo o que eu mandar! Se não, você vai virar churrasquinho do Frally Creeper! Ai, não! Então o que eu tenho que comer? Você vai ter que terminar de comer o Mac! Ai, não! Então, pessoal, vamos descobrir o que tem aqui dentro! Olha só! Tem a batadinha da Poppy Perhuggy! Só que ela tá muito brava! Tem mais o quê? Não! Você quer que eu come isso antes? Vai! Tem que tratar aqui! Vamos dar a sua boca! Abre! Vamos ver se ele acerta, gente! Posso tomar? Aham! Ai, não deu certo! Come! Comi! Tô comendo! Comi tudo! Você tá me enganando! Não! Eu comi! Comi tudo, né, gente? Vocês viram que eu comi tudo! Come rápido! Deixa eu tirar a próxima coisa, porra! Vai, vai, vai! Essa é o cantor e com muito tocando! Ai, gente! Olha só! Tá ao contrário, o catnap! Ai! Ai, gente! É a Hopi, Hopi, Scott! Só que ela é muito preguiçosa! Eu não quero ficar preguiçosa! Catnap, isso é maldade! Vai! Tem que tomar agora! Ai, tá bom! Pode ser só um golinho? Pode ser só! Não, não vai tomar! Não vai tomar, não! Por que não? Porque você não quer! Então você vai ter um pior destino em você! Qual? Tá! Ele falou que eu não preciso tomar, né? Então eu não vou tomar! Toma pra você! Toma aqui! Você vai ficar muito feliz! Ih, gente! Gente! Olha só o que tinha aqui dentro! O hambúrguer! E tem o Dog Press e a Cash Queen! Só que eles viraram meninas! Tipo assim, como, né? Mas enfim, vamos abrir aqui! Vamos dar a primeira amortiza, né? Vamos ver se é bom, meu pai! Parece gostoso! Um, dois, três e... E aí? Eu não tô conseguindo morder! Deixa eu ver! Parece que tem alguma coisa dura no meio! Tem alguma coisa dura no meio? Não tá dando! Ui, tem um... Parece que tem plástico dentro! Eu vou abrir isso aqui, gente! Isso aqui não tá normal, não! Tem um papel aqui dentro! Um papel! Que nojo! Tem que ter inscrito! Ai, meu Deus! Eu vou sujar toda a minha mão! Você vai ler? Toma aqui, toma aqui! Tá todo sujo! Muito errado! Eu vou voltar! Assinado o Catfish! O Catfish vai voltar! Ele vai voltar! É pra correr? Ai, meu Deus, gente! O que eu faço? Lu, me ajuda! Ai, gente! Cadê o cu? Cadê? Cadê? O que aconteceu? Olha o que tava dentro do hambúrguer! O que foi? Olha, ler! Eu vou voltar! O telefone tá focando! Quem que será? Vamos ver quem é! Ai, vamos ver! Vamos ver! Vai, Ju, atende! Entende! Alô! Alô! Quem tá falando? Alô, sou eu, Catfine! Oi, Catfine! O que que tu quer? Então eu vi que vocês comeram a minha comida! É, eu pedi pro Catnap! O Catnap tá aí com vocês! Ele foi embora! Ele tem medo de você! É, ele tem que ter medo que nem vocês! Por quê? Porque eu vou buscar vocês daqui a duas horas! Melhor eu fugir! Não, gente! Ai, não! Eu juro, a gente vai morrer! É melhor! O pessoal, deixa o like pra salvar a gente! Deixa o like pra salvar a gente, galera! Porque a gente vai ter que enfrentar o Catfine! E o Catnap tá aqui em casa ainda! Mas agora, vamos se esconder! Vamos! Tchau, pessoal! Tchau, tchau!